Mama África A minha mãe é mãe solteira e é mamá e tem que fazer mamadeira Todo dia, além de trabalhar, como ir pra cotadeira e nas casas varia Quando mama sai de casa, seus filhos se produzam, rola o maior tés Mama tem calo nos pés, mama precisa de paz, mama não quer brincar mais Filhinho dá um tempo, é tanto quanto há tempo, no ritmo de vida de mama Você! Mama África A minha mãe é mãe solteira e é mamá e tem que fazer mamadeira Todo dia, além de trabalhar, como ir pra cotadeira e nas casas varia O negro segura a cabeça com a mão e chora E chora, sentindo a falta do rei O negro segura a cabeça com a mão e chora E chora, sentindo a falta do rei Quando surgiu pelo mundo, ela mostrou seu filho de beleza Marielle, pra sempre estará no coração de toda raça negra Mas quando Marielle morreu, foi aquele chororô na Vila Rosembal Muzesa fazendo jamaica, arrebentando nesse festival Adeus não, me diga até breve Adeus não, eu sou Muzesa do reggae Adeus não, me diga até breve Adeus não, eu sou Muzesa do reggae Adeus não, eu sou Muzesa do reggae Todos iguais, braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, campos, construções Aprendendo e ensinando uma nova lição Vem! 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 Itaí do chão! La-la-la-ia! La-la-la-ia! Há soldados armados, amados ou não Quase todos perdidos Que há armas na mão, nos quartéis lhes ensinam Antigas lições Que viver pela pátria e matar sem razão Vem! Vem! Pisa no chão! Mãe Máfrica! A minha mãe é mais solteira E tem que fazer mamadeira Todo dia, além de trabalhar Todo mundo pra cotadeira Nas casas Bahia Mãe Máfrica, a minha mãe A minha mãe A minha mãe A minha mãe Obrigado! Vida longa, Lula! Lula livre! Obrigado, Chico!